Olá pessoal, a graça e a paz de Cristo Jesus a todos vocês, um excelente dia na presença do Senhor, é o que eu desejo a todos vocês que têm acompanhado essa série de devocionais Gotas no Deserto. Conta pra gente aqui nos comentários como você tem sido abençoado por essas devocionais. O texto que quero compartilhar com vocês nesse dia está em Jó capítulo 42, verso de número 10, que diz o seguinte, mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Olha só que texto maravilhoso, que traz pra nós um ensinamento sublime. Este texto nos ensina a orarmos de maneira altruísta, que é o inverso da oração egoísta. Muitas vezes a nossa tendência é orar apenas por nós mesmos. Jó tinha tudo para orar apenas por si mesmo. Suas dificuldades mostram bem isso pra nós através da história de Jó. Mas ele então decide orar pelos seus amigos e o Senhor o abençoa de maneira tremenda. Precisamos então aprender que Deus, ele é tocado, ele é movido por uma oração altruísta. É quando nós temos inúmeras dificuldades, passando por adversidades profundas e mesmo assim nós não nos esquecemos de orar pelos nossos amigos, pelas pessoas do nosso meio de convívio, do trabalho, da escola, da faculdade, a vizinhança. É muito importante que pratiquemos isso. Quero encorajar a vocês a fazerem isso. A orarem mais pelas pessoas que estão ao redor de vocês, pelos seus amigos. Então vamos permitir que esse texto se torne uma realidade em nossas vidas. Se Deus fez assim com Jó, por que não fará conosco? Então vamos nos mover por essa verdade? Não em busca de receber o dobro. Não, não. Deus ele dá pra nós aquilo que ele acha melhor. Ele deu o dobro pra Jó porque ele quis fazer isso. Não estabeleceu aqui um princípio pra que todos que fazem a mesma coisa que Jó fez, recebam o dobro. Não, não. Sem dúvida alguma, ele vai nos abençoar. E a bênção do Senhor é aquilo que nós precisamos para avançar. Não é mesmo? Então, faça isso. Te encorajo a orar mais pelas pessoas que estão ao seu redor, pelos seus amigos. E vamos permitir que o Senhor nos alcance com a sua bênção. Um grande abraço. Que Deus te abençoe. Lembrando que nessa sexta-feira, à meia-noite, temos a nossa live de oração da madrugada. Espero você. Venha. Traga aí para esse ambiente virtual os seus amigos, familiares. Convide as pessoas. É legal que a gente pode alcançar a gente do mundo inteiro. Então, se você tem amigos, parentes, fora do estado, longe de você, convide para estar conosco nessa live de oração da madrugada, onde estaremos clamando pelo poder e pelos milagres de Deus. Será no Instagram da Missão Serra. Um grande abraço e até a próxima Devocional. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.